Dando continuidade aqui às nossas aulas, essa é a aula de número 3 do sétimo ano B, tá? O assunto são modos verbais, certo? A gente já estudou essa aula de aula por alguns modos e eu queria usar essa aula para fazer uma revisão, tá? Então, primeiro você tem que saber que os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso. Ele é dividido em indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Eu vou explicar cada um para vocês. O modo indicativo indica um fato certo, expressa uma certeza absoluta, olha aqui, absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa e positiva. Ele canta no teatro hoje à noite. O verbo cantar aqui está na primeira pessoa do indicativo, porque expressa uma certeza, tá? Aqui também, olha, ele come frutas. Ele come frutas. O verbo comer aqui está na terceira pessoa do indicativo, porque está expressando uma certeza, tá? O próximo é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo indica um fato duvidoso, um fato hipotético, incerto, que é contrário, ele é o contrário do indicativo, tá? Enquanto o indicativo expressa um fato certo, expressa uma certeza, o subjuntivo expressa uma dúvida. Veja o exemplo. Espero que ele volte cedo. Que ele volte cedo, expressa uma dúvida. Veja esse exemplo. Se me falasse, eu te ajudaria. Sempre que tiver esse pronome se na frente, o verbo fica automaticamente no subjuntivo, tá? Porque é um fato incerto. A pessoa não tem certeza. E por último, o modo imperativo, aqui, ó, o modo imperativo, expressa uma ordem, proibição, pedido, conselho, solicitação ou mando. É formado por afirmativo e negativo. Ou seja, o modo imperativo, ele pode ser imperativo afirmativo e imperativo negativo. Veja o exemplo. Fique aqui. Fique é o verbo ficar no indicativo, porque está expressando uma ordem, tá? Aqui, ó, está expressando uma ordem. E, uma ordem afirmativa. E não entre na sala, entre é o verbo entrar no imperativo. É um pedido. Mas note que está na sua forma negativa. O modo imperativo, ele é muito comum nas propagandas, né? Compre batom, parcele suas compras com hipercar. São formas de eles darem uma ordem pra gente na propaganda e a gente, muitas vezes, sem perceber, obedece, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exercícios pra gente tentar fazer, certo? Vocês podem tirar um print da tela, vocês podem copiar no caderno e colocar as respostas. Então, a gente tem aqui, ó, eu lavo panelas, eu lavo as panelas do almoço. O verbo lavo, forma verbal lavo, está no indicativo, no imperativo, no subjuntivo. Carol vendeu doces na porta da escola. Vendeu aqui. Está no imperativo, no subjuntivo, no indicativo. Aqui, ó, se eu pudesse, compraria uma passagem para São Paulo. Compraria, está no indicativo ou está no subjuntivo? Aqui embaixo, ó. Maria levará, lá levará muita roupa. Levará, aqui. Está no subjuntivo, no indicativo, no imperativo. Ele cantará no sábado à noite. Cantará. Está no subjuntivo, no imperativo. Ou está no subjuntivo, indicativo ou imperativo. Nós vamos ao cinema hoje. Esse vamos aqui. Qual é o modo em que ele está? No outro slide também tem, ó. Marcos falava com o Nair ao telefone. Falava. Está no indicativo, imperativo ou subjuntivo? Silvana trará doces para a festa. Trará. A gente está vendo que está no futuro. Mas qual é o modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? O ator interpretou o meu na peça. Esse verbo aqui, interpretou, está no imperativo, subjuntivo ou indicativo? Eu tenho dois irmãos e três irmãs. O verbo tenho aqui, ó. Estou circulando para vocês. Está no indicativo, subjuntivo ou imperativo? O livro custou menos que o DVD. Custou. Está no indicativo, imperativo ou subjuntivo? O exercício é esse, tá? Eu vou voltar aqui os slides só para fazer uma revisão. O modo indicativo, expressa uma certeza. O modo subjuntivo, expressa uma dúvida. O modo imperativo, expressa uma ordem, certo? Então, quando vocês forem fazer essas questões, lembre-se dessas conclusões aqui. E o modo verbal, ele é diferente da forma nominal do verbo. O modo verbal, quais são? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Forma verbal é outra coisa. Forma verbal é gerúndio, participio e infinitivo. Eu vou explicar isso na outra aula. O infinitivo termina com R, o gerúndio termina com NDO e o participio termina com DO, no caso dos verbos regulares, tá? Eu estou deixando aqui no último slide o meu telefone à disposição. Porque caso alguém queira tirar alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim. E até mandar as respostas também, porque eu faço a correção e faço os comentários, tá certo? Um abraço. Em breve nós estamos juntos.